Festa na roça é assim, segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer, só eu e você Vai dança assim pra mim, se joga no forcinho Vamos juntos, chamega, o piseiro vai combar Vai dança assim pra mim, se joga no forcinho Vamos juntos, chamega, o piseiro vai combar Uai, seu app de vídeos curtos